Se você gosta de animes, magas, filmes, geek, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal Lux da Coberta 2.blogspot.com.br e fique antenado com as notícias dos Lux! Nesse tema de Rock'n'Roll vai começar mais um WTF Game! Eu vou jogar esse Riscuinator aqui. O que você faz nesse jogo? Não sei, eu não vou falar nada do que alguém, por isso que ele está aí. E galera, como vocês viram, tem na Google Play. Aqui é Google Play, lá no Instagram. Ah, é a primeira. Esse tutorial. Caralho, que isso mano? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, meu Deus. Como é que você faz? Puta que pariu! Vai gente, corre mano! Hã? O que foi? Caralho, como... Não é porque ele é uma volta. O que eu julgo é só em 2D. Uuuuh, missão completa! É bom que eu joguei o tutorial. O que você não souber fazer? Oh mano, é desde o primeiro! Eu comecei no primeiro, que logo eu mandei, caralho. Ah, então vai. Então, cadê os maltais? Ali. Eu acho que você devia ter mandado, só cabe 1. É agora. Caralho. Nossa mano, vai ter mal na cabeça. Mano. Ele vai passar, mano. Já vou, então. Eu fui buscar. Espera, vai. Agora, manda ele descer. A escada só é descendada aqui, tá? Só no implanto. Esse não desce, mano. Esse não desce, mas até aqui esse levador. Não. Como é que desce nessa porra, então? Tem que descer mais, né? Ah, é assim que gosta. Tá aí o outro. O inútil. Calma, deixa ele descer. Isso. Aí. Mano, pra que que eles precisam entrar na ambulância se vocês estão correndo a... A tempo pra caralho. Quer dizer que eles estão bem, mano. Porra, porra. Vai, terceiro. Nossa, que isso. Cuidado com a eletricidade. Tem que mandar eles por baixo. Isso. Manda só dois. Isso. Dá um garoto. É isso aí. Caralho. Isso aí tá errado. O policial tá descendo primeiro. O policial que devia ajudar os malucos lá em cima. O policial, eu quero que se foda. Já sai correndo pra ambulância. Quero que se foda. Minha vida é mais importante que ele vai ser. É que eu lembro, caralho, a ambulância do Samu. Vamos lá. Nossa. Você viu aquele nome do Samu? Nossa, que ridículo. Você viu aquele nome do Samu? Não, ainda não. Spoilers! 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 Vai ter um joguinho muito legal do Samu. Ai, caralho! Porra, velho. Porra, velho. Nossa. E é óbvio que isso acontece. Isso acontece em toda empresa. Mano, eu jurei que ele ia... É a coisa mais comum do mundo. Eu jurei que a roda do carro ia bater e matar o cara. Legal que o pessoal dessa empresa... Cadê a porra da ambulância essa merda? Tá lá fora. Ah, não precisa. Eu já vou morrer mesmo. Legal que o pessoal dessa empresa é retardado, né? Porque um vai lá pra frente e ele bate... Tua cabeça na parede e tu não consegue. E é bom disso, mas eu tenho carro, né? Não é estacionamento dessa porra. Nossa, mano. Que caralho é isso? Ele é isso. Então, como é que desliga? Ah... Tá nos quatro, né? Vai da merda. Vou morrer todos. Vou morrer todos. Aí, ó... Ok! Joga muito! Joga mu... Vai da merda. Vai da merda, 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 vai da merda. Ela se sabe. Não tá saindo da... Ele tá atrás da terra. Ela até foda. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer... Vai morrer. Ele vai morrer. Hahahaha Mano, quase, cara Que cagado foi essa, hein? Esse jogo é legal, hein? Imagine pra celular Nossa Isso é uma bosta Brincando de super choque Eu tô precisando apertando uma spider pra mim Spidei Essa porra que você fura do caralho Que isso? Uma prisma Ok, é... A gente para quando você chegar nos decks Solta a escada, solta a escada, solta a escada, solta a escada O que é que vai? Ah, puta que pariu Hahahaha Quase Eu penso que a escada começa a voltar pra cá Que pariu Brincando quase... Joga piramide no... Joga piramide Bem contra a lei da física, né? Nossa, você viu numa cidade que o helicóptero saiu Puta que pariu, helicóptero com... Fogo no cu Que que é isso? Hahahaha Nossa, que... Hahahaha 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 Voltamos, galera Voltamos agora, galera We are back Mano, cuidado pra... Fazer merda de novo Hahahaha Puta que pariu Hahahaha Hahahaha Caralho Viver agora Você tem que levar lá pra cima Agora Você tá... Tá batendo com... Uma barreira de testículos nesse bagulho? Deixa eu ver um bagulhinho Hahahaha 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 Eu tinha que fazer Hahahaha 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 Se você destruir uma... Bagulho de pé, ela não vai te matar os dedos Hahahaha 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 Eles vão correr com o negócio aqui mesmo? Hahahaha Manda esse bagulho lá pra cima Hahahaha 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 Quase me fez, né? Agora eu vou ter que mudar O negócio ia se eu pudesse travar se eu estivesse subindo Fale a técnica, fale a técnica, fale a técnica Seus dois, vai com o carrinho dentro do boleto, né? É bom que esse porra não tem direção e tá andando Eles empurram com o que? Com o que? Que junto E as pessoas aguentam uma pessoa de cada vez Eu pensei que era isso Eu nem tava prestando atenção, só vi o carrinho voando Nossa, que difícil Opa É pra baixo, é pra baixo, é pra baixo O maluco já entrou direto Você tem que subir o negócio A canção de cada vez A canção de cada vez Se fudendo A canção de cada vez O cara tá bugando Eu já tô rindo antes Calma Calma Isso Ah, só mais dois É, só mais dois Tá forte Ó, máximo um carinha Nossa, eu não quero ir Máximo um carinha, ele levantou logo os três Mas ainda tá, mas agora o próximo Mas também olha onde é que o helicóptero vai pousar, né? Vai se fuder Mano, com dificuldade de pousar aqui do que pousar ali em cima Nossa, porra Vai se fuder Eu tô maluco, hein? Nossa, foi benícia Fez sushi de operário Ê Última Última Finalmente Meu Deus do céu Olha o saco debaixo do balão Eu acho que você tem que tirar o saco debaixo Aperta Só tá o saco Mas porra Deu a vida Isso, agora Nossa, que caralho O maluco tá quase caindo O maluco tá caindo ali Vai 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 Puta que pariu A última é sempre o que fode Segundo o nosso tio Última é sempre o que fode Mano, joga logo tudo de uma vez Caralho, que cagada Fiz o mais difícil Isso vai durar pra sempre Cuidado, pera Deixa o cara subir Da última vez Ele ficou se agarrando Taca, taca Taca, 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 taca Vamos pro sapato Taca, taca, taca Calma Taca, 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 taca A gente já pensou cair Agora de baixo Você já pode mandar E os de cima que se foda Mano, ele quase caiu Quebrei o pescoço Mas o nego bate a cabeça No close O maluco travando ali Bom, é isso aí O que você tem a dizer Sobre o Rescreenator? Nossa, cara O cara que criou esse jogo Sério Ele Tem um ótimo futuro Chupa fita Ele é um filho da puta Ele vai ter uma família de merda Se ele tiver família Ele vai dar um cu Bom, então é isso aí Vai dar 50 minutos Não joguem esse jogo Então é isso aí galera Quem foi mais um What the fuck games? Ele é goi Ele só chupa Não vai a bunda Porque dá a bunda Então é isso aí Até mais Até o próximo What the fuck games Whee Tchau Tchau